Essa é a live do cara que faz cosplay de Kaiça. Ô, louco, galera. Olha lá, nós fez o cosplay uma vez e nós tá sendo reconhecido assim, tá vendo? Pera aí, deixa eu fazer meu pick rapidão. Já vejo qual que vocês estão falando. Eu tenho? Pega aí, Felipe. Pega... Ô, Gari, pega um set pra nós e... Só manda o link e eu clico pra nós, velho. Eita! Nossa, mano. Quais que a Kaiça roubou meu bagulho em nível 1, velho. Nossa, o cara ia cortar minha brisa fudido, viu, velho? Aqui deve ter o art, 100%. Eu vou fazer isso aqui, ó. Se liga. Isso aqui é safadeza, viu, família? Matar esse cara, nós não matamos. Mas nós podemos comer o flash dele, velho. Caralho, ele tá muito safe, velho. Tá bom, né, velho? Tá ruim? Tá bom, né, velho? Boa, Darius. Boa, garoto. Vamos bater nesse cara, velho. Isso, garoto. Eu tô online, hein, filho. Tô sentindo que eu tô online. Quer puxar outra? Quer puxar... Não, ele tem TP. Acho que eu posso esquipar a lobo e fazer uma brincadeira, mano. Deixa eu ver. Tá um pouco arriscado isso aqui. Ai, olha onde tem um hard, cara. Será que eu e o... Será que eu e o Darius ganha isso aqui, mano? Ele tá com os itens bem meme, tá ligado? E a Lilia tá sem ult, se eu não me engano. Tem que virar neles, mano. Dá visão, dá visão, dá visão, dá visão. Foi de cria essa, hein, galera? Foi de cria, mano. Pena que não precisava do meu flash. Pena que isso aqui resetou, né? Pena que a Lulu morreu e o suporte deles pode vir primeiro. Fudeu, são muitas penas. São muitas penas. Fudeu, 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 fudeu. Tacar top mesmo, foda-se. Queria atacar a mid, mas a wave tava longe, tá ligado? Então, taca top e tenta levar o máximo de barricada. Não precisa levar a torre, não. Tá bom, paizão. Mete o pé, véi. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Já farmamos gold pra caralho, mano. É, talvez esse jogo eu faça a build lá proibida, hein, mano. Que é glaive com o hemodrenário. Agora a bota, eu não sei qual eu vou fazer, mano. Estunou, morreu, véi. Estunou, morreu. É isso, paizão. A Nívia e... A Nívia e Graves é muito gostoso, tá ligado? Ela põe a parede e estuna. Eu só mato o cara. Eu tenho que pegar na mão do cara, mano. Uta, uta, dog. Valeu, Wando. Obrigado pelos sete meses de sub, viu, meu príncipe? Meu relicário. Calma que eu tenho um plano. Caralho, ela tinha ult ainda, saraca, velho? Cura eu, cura eu, Lulu. Ah! Matou, curou. Shieldou. Tô falando que não está online nessa linguiça, hein, mano? Ou o Graves está roubado. Ou as vezes que eu joguei com um boneco desse que eu voltei de viagem, eu tô jogando direitinho, mano. Seba que é um pouquinho de cada, mano. Sei não, o boneco tá bem... Tá bem saboadinho, tá ligado, velho? Graves está cheatado. Por que será, hein, meu grande? O que mudou, mano? É algum item? É o meta? O que foi, será, hein, velho? O meta favoreceu essa build pra ele. Essa mesmo de hemodrenário, né, mano? Essa é a build correta, né? Pô, vai dar merda isso aqui, hein? Sua torre foi destruída. Apostando nos... Três meses de maquinha e lendo Codorna errado. Valeu, codorna, mano Obrigado pelos 3 meses de sub, meu lindo Cuidado aí, Vitão Cuidado aí, que eu tô na pegada A cara altinha pros cria Toma, toma Toma, catapa passa pra nós Não tem de algo pra eu me curar Só sai, né, família? Só sai, né? Mano, tô online, tá ligado, véi? Eu tô sarando, acho que é porque eu tô sarando Deu merda, tá? Deu merda isso aqui Deu merda 100%, véi Cadê a Nívia, cara? Por que a Nívia tá roubando O head dos caras, mano? Vem cá, Nívia, nós joga ainda, mano Esse vídeo tá só o suco, pô Já deixa o like e se inscreva E o comentário Ai, caralho! Oi, modernário é roubado, hein, mano? Desse o tanto que eu fiquei me curando Quase que eu consegui dar chá e matar o AKS Era um alto ataque nela Acho que se eu tivesse bota de MR, dava Mas tá bom, agora eu tô forte, hein? Caralho, brincamos, hein, galera? Que que é isso, mano? O bagulho tá pôcando, mano E o bot lá, hein, mano? A gente não tem Darius, mano Que merda, véi Eu tô sentindo que eu vou perder esse jogo Botafé, véi Tamo junto Agora eu flashei Pra sair vivo E flashei mal ainda Pelo menos não morri Graças a Deus Vai dar muito ruim isso aqui, véi Ai, se a troca A troca está uma férias Ai, ai, tá vendo? Ainda bem que eu tinha o flash ali, mano O flash foi meio torto Mas deu pra sair vivo Eu não sei se dá pra fazer baron Mas eu acho que eu vou meter esse louco aqui, mano Bom dia, Marcos Aqui quem fala é a equipe de segurança que você contratou Temos informações de que você está sendo estalqueado por um tal de galinha Ela está te espiando com afins de descobrir seu armário de calcinhas secretas Temos imagens dele te observando enquanto você dorme Que isso, Darius Procede-se, galinha Você tá fazendo isso comigo aí, dog? Presta atenção, viu? Ajuda eu aqui, meus meninos Cadê minha família? Caralho, eu tô descendo o cacete nos manos O que eu faço de próximo item agora, hein, mano? Cadê os especialistas aí da casa, família? Where is there's especialistas, mano? Dá pra ir baron, não dá não, galera? Vamos baron, mano Só para eles, Darius Só para eles que eu pego barato, mano Acho que se eu fizer Hex Drinker, mano Eu fico imortal, tá ligado? Hex Drinker e Elixir de Ferro Foda-se Quero ficar grandão, mano Pô, flashou para matar uma Soraka, paizão Não sei se valeu a pena, não Mano, o jogo não tá ganho, hein, velho? Pegamos o baron, pegamos a alma, mas... E aí? Né? E aí, ó Caralho, não tem um Vitão aqui? Opa! Tem sim Sabia que eu ia te encontrar, meu cria Toma Caramba, tô dando dano, hein, mano? Porra, eu tô 10 barra 1 agora que eu fui ver, velho Porra essa Ó, velho Ó, velho Xerint que não é GG, velho Xerint que não é mais se azedar aqui, velho Mete o pé, dog Vambora Eu gosto dessas loucuras Mas, tá um pouco perigoso, confesso Era óbvio que isso aqui ia dar merda, né, velho Tava, tipo assim, muito na cara, velho Aquelas crocâncias, né, família Imorrível Danudo Dashzinho de folgado De olho na Soraka Que eu vi que a Soraka ia querer curar os caras Aquela crocância toda Só finaliza aí, ó, pra nós o jogo aí, meu campeão Caramba, mano Graves tá roubado, mano Caramba, Graves tá broke, mano Monograves, é, mano Agora Caralho, o boneco tá da hora, mano Eu demorei em perceber isso, hein, mano Eu vi o Jimmy falando direto Ah, Graves tá roubado, não sei o quê E eu não percebendo, mano Vamos arrumar aqui quem, mano Vrum, vrum Ou carro tunado Vrum, vrum Caralho, Sonic que foda, né, na equipe Graves é mais forte que Frido Ô, se é, mano Caralho, Sonic que foda, né, na equipe Tchau, tchau.